E o mundo em seu eixo agiar Tiago saiu pra pescar Jogava seis paus pra amar Botar pra maré é só raiar É mestre de não navegar Vai brisa da terra pro mar Cristina na praia rezar Corando pro seu orixá E a vira sem marear Depois da ave de vela curar Cristina faz prece pro céu Proqueger Amado e jangado até o encabecer Tiago e proeiro a jogar Trançado de arrasto no mar Esperando o cartão chegar Cristina tem fé, tem poder E o santo atendeu-lhe o querer E o contrapico ordenou E o sorrir Tiago na volta foi rei Cristina faz prece pro céu Proqueger Amado e jangado até o encabecer Tiago e proeiro a jogar Trançado de arrasto no mar Cristina tem fé, tem poder E o santo atendeu-lhe o querer E o contrapico ordenou PCI de proibro a provão Para かibro que torava a correr Prá rede de arrasto no mar E o santo atendeu-lhe o querer E o santo atendeu-lhe o querer Foi rei Tiago na volta Foi rei